Obras de arte com descontos generosos é o que promete uma exposição que reúne mais de 100 galerias do mundo todo em São Paulo. Reina Chap mora em Nova Iorque há 15 anos e é uma das artistas brasileiras mais bem sucedidas atualmente. A galeria que a representa aproveitou toda essa movimentação em São Paulo para promover uma exposição da artista. A tela batizada de Flatland é a principal da mostra. Grandiosa em tamanho e em valor. Está avaliada em 330 mil reais. Janaína sabe que a obra pode ir para a mão de investidores, mas é romântica. Meu coração está mais com o colecionador que compra o trabalho porque realmente acredita no trabalho, se interessa pelas questões que eu estou lutando dentro da minha cabeça. A exposição de Rafael Coutinho na galeria Choque Cultural foi prorrogada para coincidir com a semana da SP Arte. Ele está empolgado com um mercado tão vibrante. Eu acho que o Brasil está aquecido. Isso é ótimo. Quando a economia está bem, o artista está respirando. As obras de Rafael também estão na SP Arte, que estará aberta até domingo no prédio da Bienal do Ibirapuera. Ao todo, 110 galerias de todo o mundo expõem seus melhores artistas em 15 mil metros quadrados. O grande trânsito de colecionadores mostra que a SP Arte não é uma exposição, e sim uma feira de negócios. São esperadas mais de 20 mil pessoas que têm agora mais um motivo para investir nesse mercado tão aquecido. Durante os cinco dias de feira, poderão comprar obras de arte das galerias sem pagar ICMS. Na importação, por exemplo, de obras de arte, reduzem 30% o preço da importação de obras de arte. E no caso de obras brasileiras, pode reduzir de 3% a 18%, dependendo do regime contábil das galerias. de fins arte. 2%. Música Música